Boa tarde, amigos da TV Eleitoral Paraná. A nossa TV de todos os dias e de todas as horas. Mas ontem, internauta foi 1º de abril. Dia internacional da mentira. Mas também foi uma data interessante para nós que este ano estaremos votando nas urnas em outubro. Foi o dia de dizer quem, de fato, vai querer ter santinho nas urnas em outubro. Porque para quem estava revestido de cargo público tinha que se descompatibilizar. O que é isso? É você deixar o cargo para poder disputar uma eleição. E ali seria um termômetro para nós sabermos quem, de fato, realmente vai sair do discurso para as urnas. Tivemos apenas duas descompatibilizações em Paranaguá. Deixou o cargo Marcelo Roque, que é do PV e tem interesse em disputar para a Assembleia Legislativa. E também deixou o cargo o Frizoli, que é o diretor administrativo financeiro do Porto, que também tem interesse em disputar uma cadeira na Assembleia pelo PTB. Como vocês sabem, ele é vice-presidente do PTB no Paraná. Essas foram as únicas alterações que houveram. Porém, antes dessa data crucial para quem tem intenção de disputar eleições, tivemos a cassação do Açuzinho Maron semana passada, semana retrasada. O que significa isso? Que ele vai deixar de ser candidato? Não, não. Ele pode ser candidato normalmente. Mas o que acarreta para o Açuzinho Maron essa cassação? Toda a estratégia dele de reeleição envolvendo outras cidades onde ele levou o nome como deputado e ali criou-se uma estratégia eleitoral? Isso desaba. Porque ele perde a força no cargo. Então aquela estratégia para a captação de votos fora de Paranaguá praticamente se desfaz. Não significa que o pessoal vai deixar de votar nele, mas significa que ele deixou de ter para aquelas regiões a importância que ele teria para poder continuar no cargo. Ele anunciou nas redes sociais a sua despedida em nota oficial encerrando-a com até breve. Não sabemos se até breve é porque ele vai ser mesmo candidato independente desse revés que ele sofreu na sua estratégia de campanha. Ou quem sabe ele esteja representando o Paranaguá em outros cargos públicos como se cogita no próprio lugar do Frisole. A gente não sabe. Mas o que de fato de concreto temos desde hoje dia 2 de abril para as eleições o que já temos de concreto? Nós já temos Marcelo Roque para estadual. Nós já temos Frisole para estadual. Nós já temos Vera Telles para estadual. Nós já temos Pioli para estadual. Inclusive o PT realiza no próximo sábado um encontro regional onde ele vai discutir formação política e o Pioli vai estar presente. Serão três encontros que culminarão num grande encontro regional. Tudo isso visando as eleições deste ano. Então nós já temos quatro candidatos efetivamente definidos. Ainda tem aí Márcio Costa que está dizendo terminantemente que é candidato para o PRP. Mas a partir disso já serão cinco. Ficaria muito contente, eu ficaria muito contente se encerrassem nesses cinco. Porque tem os votos de fora, esses cinco vão buscar votos fora, existe a regionalização. Então a dificuldade para se nós conseguirmos resgatar a cadeira se torna muito difícil. O leito está ensaiando uma disputa caso o Ratinho Júnior saia de deputado estadual. Por quê? Porque ele favorece. O Ratinho Júnior vai se eleger com muitos votos e pode trazê-lo com poucos votos. Então a possibilidade deste ano de termos novamente um deputado vai passar pela matemática. A matemática do quanto menos melhor. A matemática do menos melhor. Menos candidatos maior chance de elegermos um. Para a federal nem entra nessa história. Vai sair gente para a federal aí mas a gente sabe que é apenas para termômetro para 2016. O próprio prefeito Baco deve sair para a federal. Mas vai fazer termômetro para ver como está o nome dele para sair em 2016. Federal não tenho medo de fazer essa previsão aqui como jornalista não vai se eleger ninguém. Federal esqueça. Esqueça. Agora estadual temos sim chances de elegermos. Oxalá façamos dois. Quem sabe uma mulher e um homem uma dobradinha um casal mas o importante é que tenhamos poucos candidatos a essa consciência para uma maior chance de termos uma candidatura no eleitoral. Afinal são 250 mil votos aqui nos sete municípios. A gente no NG1 com 40 30 mil votos fica muito chato. A nossa torcida eleitor parnaguara é que você eleja seu candidato e dê preferência do eleitoral. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião.